e salve 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 né todos aí do meu canal aí nirvana tag né eu me amarrei nessa paradinha da animação lá minha galera ó dando tiro aí né muito legal aí essa animação né minha galera quem não viu aí o vídeo onde eu fiz um tour aí mostrando a animação minha pinhão corre aí que tá no meu canal aí ok eu cuidar aqui do mirosvaldo né que se porque muito fofinho cuidei dele então minha galerinha o vídeo de hoje eu vou tá fazendo um tour né e pela casa nova e que o ava aqui lançou lembrando minha galera né que você vindo na loja né se você não quiser comprar casa né lá eu quero comprar a casa já com os móveis é só você vir em pacotes né que também minha galera é mais vezes é mais vontade você vir aqui nos pacotes eu sempre falo isso para você está vindo aqui no pacote tem a coleção safari aí ó que já lançou também minha galera ó essa casa aí ó para tá por 19 mil aí a gente vamos esperar carregar aqui como você pode ver eu já tenho umas duas casas tá vendo aí você vai comprar praticamente aí essas casas todas né não sei a terceira eu não tenho é tem que ver aquela terceira casa ali para tá comprando aqui você já compra minha galera praticamente aí já vem não quer carregar porque tá bugado mas já vem aí todos os móveis né isso aqui é negócio do tik tok aí já vem todos os móveis essa primeira que eu não sei o que aconteceu coleção safari tem essa casa aí minha galera deixa eu ver aqui e indisponível alojamento safari é essa ali eu acho que eu não tenho não minha galera se eu tenho eu não sei né bem interessante sair então você vai pegar aí a minha galera essas três casa fora os móveis todos que você vai ter topzera aí por 19 e 19 mil 990 ok então é muito bom você vir aqui ver os pacotes também tem essa aqui ó coleção alojamento safari safari noite eu acho que um é dia né coleção safari da quênia coleção safari quênia dia noite interessante né resta quatro dias aí onde você vai pagar vai pagar buguei 10 mil 999 isso aqui só tem uns dois locais também ver os móveis né isso aqui é os conjuntos iniciantes para quem está iniciando uma vaquinha aí eu não quero ficar totalmente noob eu sempre dou essa dica aqui de você tá vindo aqui ó comprar o pacote aí de danças comprar o pacote aí tanto para as meninas como para os meninos como eu tô na conta masculina a morte o pacote masculino mas quem quiser comprar e o feminino também tem ok para quem entra na conta de menina então tem a coleção aqui acampamento safari quênia também já é outra aí que tá por 5 mil 499 aí a vacões né mais caro do que um um conjunto de animação né também vem os móveis aí como você pode ver ali eu já tenho nessa e esse lugar e outro que eu fiquei meio na abismado né tem esse exclusivo aí que esse com esse conjunto inicial já é um conjunto mais avançado né minha galera já vem mais móvel já vi mais um pône né já vi um cabelo mais legal também tem essa aqui ok essa aqui minha galera aqui a casa nova se vocês quiser comprar ela a casa tá 999 praticamente mil vacões mas se você quiser comprar tudo né todos os móveis da casa por sete mil setecentos e quarenta e nove né você vê que é vantagem já é vantagem que eu já vou comprar a casa e já vai vir os móveis né então você junta mais um pouquinho de dinheiro aí na roleta no egito trabalhando e já compra o pacote né completo né muita gente gosta de comprar esse pacote que já mostra totalmente a casa e tem aqui o estúdio também como você pode ver aqui ó que tá com 9 mil 999 praticamente 10 mil vacões onde também você vai comprar o estúdio vai comprar tudo relacionado ó dentro do estúdio ó minha galera ó vai vir toda essa paradinha aqui ó a incubadeira ó eu acho que tá pelo preço legal né não tá tão caro assim você vai comprar o estúdio vai comprar todas as paradas que vem dentro do estúdio né minha galera então vocês pensa aí também tem esse outro aqui o estudo de de filme de hollywood coleção drama ó tem aquelas coleção toda lá que aquelas mesas tá por seis mil novecentos e noventa e nove praticamente quase sete mil vacões né pode se dizer aí vem uns móveis todo como você pode ver ou vem aquelas parada toda da mesa o relógio aquelas parada que tá na loja que se se você for comprar realmente uns cada móveis desse na loja pelo valor de repente você vai pagar mais caro do que isso aí você faz a soma pega uma caneta uma calculadora soma cada móveis na loja e você vê se vale a pena comprar o pacote ou comprar individual ok então vamos passar aqui pro lado tem essa outra coleção aqui também ó fantasia suprema surprema né quarenta e quatro mil novecentos nossa praticamente aí quase cinquenta mil avacões tem algumas roupas aí que tá em destaques né vem um jatinho vem bastante coisas aqui né minha galera vem um jatinho vem um navio vem coisas aí que às vezes você possa ter e coisas que você não possa ter como você pode ver tem algumas coisas ali que eu já tenho ó tá vendo aí se você vai ver se realmente vale a pena ou não vem até conjunto eu acho que de animação né se eu não me engano aí tem esse aqui também das meninas ó que legal minha galera tem esse aqui também das meninas com algumas casas olha vem aquela roupa ali da menina que tá essa roupa vermelha eu acho muito linda tinha que vender ela individual né olha lá vem várias coisas aqui para as meninas vários parangolé quarenta e quatro mil ali eu acho que é o conjunto mesmo galera ó é a coleção fantasia suprema esse conjunto eu tenho que é o conjunto zumbi ó ele não tá mais a minha galera disponível na loja tá vendo você já pode tá adquirindo aqui diretamente aqui no pacote ó achei bem interessante em gostei demais minha galera se vocês também gostou corre aí ó e já compra para quem quer o animação é de zumbi aqui também tem essa aqui ó dois conjuntos de animação ó tem a da fada da fada ainda tá na loja tá por nove mil novecentos e pouco mas a outra lá vocês viu que não tem né então vem dois conjuntos de animação aí nesse pacote aqui vocês vê se realmente vale a pena ou não né onde vem aquele caldeirão aquelas paradas todas aí vocês ver minha galera se vale a pena ou não você como também tem esse pacote aqui por sete mil setecentos e quarenta e nove vacões né que também vem todas as fantasias ó todas aquelas paradinha de pelúcia não quero comprar uma por uma aí você já compra o pacote todo aí você soma né porque na loja tá vendendo cada uma né você vai fazer a soma aí se realmente vale a pena comprar individual comprar o pacote isso daqui que a gente sempre vê ok né tudo bem então agora minha galera vamos ao que interessa vamos lá o apartamento novo vamos tá abrindo aqui né e vamos lá dar um rolezinho no apartamento novo que é isso aí ó nessa lembrando que todos os apartamento vem recompensa né e aí você vai montar né do teu jeito vamos tá entrando aqui eu quis iniciar o vídeo mostrando os pacotes que é bem interessante né que muita gente não conhece o pacote né e aí as pessoas perguntam se tem como comprar tudo essas paradas aqui aquelas roupas ó essa vermelha e essa desse cara segurando que tá lá naqueles pacote viu bem interessante viu que às vezes você não consegue achar na loja aí você já acha no pacote para quem é fã né e quer realmente colecionar essas roupas aí que às vezes não acha tem aquela da fadinha também só que é na cor acho que é lilás né e você não acha na loja você já acha nos pacotes então vamos aqui né cada casa que você compra você sempre vai ganhar as recompensas a cada 24 horas né muito bem bom então quando a gente entra a gente entra aqui vamos clicar aqui no izinho para gente para eu mostrar para vocês aqui que é a casa ó tá vendo ó ok logo quando a gente entra a gente entra aqui vamos clicar aqui nesse carrinho para a gente ver o que que tem aqui para gente tá comprando uma luminária aí por 299 ok já dei uma opinião aqui né para você comprar então você já entra aqui num tipo um corredor ok a gente já entra aqui nesse corredor vamos tá vendo aqui né galera ó você entra aqui você vê que é tudo largo né já dá para ver aqui que é tudo assim largo não espaçoso já tem essa divisória aqui ó que eu achei bem interessante aqui você vai usar imaginação né as luzes tudo embutida muito top aí você vai ver o que você vai montar aqui ok minha galera você vai montar aí o que você quiser com certeza já tem vídeo aí de alguns youtube já montando você pega inspiração lá aí é muito bom você pega a inspiração presente já tá aqui vamos ver aqui logo qual vai ser o o primeiro presente e vamos lá primeiro presente é gravura né uma gravura aí para parede ok a gente já pegou nossa gravura e como você pode ver tem a janela ali já tá mostrando já parte de cima ok aqui já tem a cozinha minha cozinha né galera cozinha praticamente aí já com os balcão praticamente já montada né só você colocar em cima da pia os acessórios que você quer colocar aqui alguns bancos algumas paradas né que vocês queira colocar aqui né cozinha já tá montada ali você viu que você vai montar você vai montar a sala e pá tá ali já tem escada para subir como você pode ver essa parte aqui de baixo muito linda e vamos aqui a parte de cima né fazendo tour aqui lembrando que é na nova casa aí que o avaquinho lançou quem não conhece conhece meu canal e não conhece minha playlist né de algumas casas aí que eu já fiz o tour só clicar aí na playlist e você vai tá conhecendo aí algumas casas aí que eu já fiz o tour ok que às vezes você tem curiosidade de saber como é a casa eu queria saber como é a pontinha de comprar então clica aí na minha playlist aí das casas das casas novas aí ok então eu tô aqui na parte de cima como vocês podem ver lá dá para ver lá embaixo tô aproveitando aqui recolhendo os diamantes aqui ó tá tudo no vermelho gostei das cores aqui praticamente tem duas portas tem essa aqui do lado direito e tem aquela lá do lado esquerdo a gente vai estar entrando nessa primeira aqui as portas abre automática já gostei eu acho muito interessante aqui minha galera eu não sei se é um banheiro né eu não sei aqui o que que é com certeza deve ser um banheiro né pelos pisos as paradas aí você vai montar o que você quiser tá minha galera não é preciso estar com jeito de banheiro e vocês não montar não tem vaso não tem nada você pode modificar não quero banheiro quero um close quero outras paradas você monta como você quer então tem uma porta aqui e tem outra aqui no cantinho vamos entrar nessa aqui do cantinho a porta quando nós se aproxima com vocês podem ver já abre automático aqui eu não sei se você pode montar um quarto alguma coisa minha galera ó você vai nossa esse papel de parede ali eu gostei escuro aqui já mostra parte lá embaixo acabamento ali das luzes ó muito top minha galera gostei viu achei bem interessante pelo valor tá tá show né pelo valor também a gente não tem que tá tá escolhendo tanto né então entrei nas duas portas que tá ali como vocês podem ver ó vi as duas portas e agora eu vou entrar nessa aqui que tá destacada aqui de lado né vamos tá entrando aqui como você pode ver minha galera aqui já tem mais dois diamantes se andar dele é muito engraçado né minha galera muito engraçado andar dessa animação aí aqui ó minha galera ó você pode ver o que você vai fazer fazer você quer fazer de estúdio você quer fazer de casa você quer fazer de quarto aqui a janela tá entre aberta ó que legal esse acabamento aqui da janela aberta muito interessante hein gostei demais achei o lugar bem bem espaçoso você vai montar aí né você vai montar praticamente aí ó não sei se é dois quartos praticamente acho que é dois quartos né banheiro você vai ver o que você vai montar então toda essa parte aqui eu mostrei que a parte de cima e a parte de baixo como você pode ver essa aí ó onde você vai ver aqui o que você vai montar vamos ver aqui agora essa porta aqui que eu ainda não entrei né vamos ver aqui se tem para cá ali já abriu aqui com certeza parece que é outro banheiro se você quiser montar de banheiro né se você não quiser você não monta de banheiro ok então tá aqui parte de baixo como você pode ver ó o acabamento das luzes luzes eu achei muito top quiser montar de quarto você monta você vai usar sua imaginação então essa porta é logo aqui vamos ver se essa aqui abre também essa aqui não abre minha galera ele nem essa então praticamente aqui pode ser um banheiro já perto da cozinha da sala lá para cima também já tem que eles vão lá né então praticamente eu acho que é dois quartos dois banheiros né cozinha que é aqui com a sala aqui acoplada né e aqui você monta o que você achar que deve montar ok eu particularmente gostei achei bonita essa casa achei bem arejada bem legal gostei demais do acabamento da das luzes adorei demais lá cozinha né cozinha já montada aqui nos pis e tal então gostei minha nota peça casa aí minha galera de 0 a 10 com certeza eu vou dar uma nota 10 aí peça caso ok então você me fala aí se você vai comprar ou já comprou se vocês gostou dessa casa ou não então foi esse o tour pela casa nova aí que o avô aqui lançou adorei e é isso aí minha galera quem não é inscrito aí que é o de paraquedas no meu canal não esquece aí de se inscrever deixa o joinha aí segue aí minhas redes sociais segue lá o meu estragão segue lá a página do meu facebook lembrando de se cuidar usar máscara usar álcool em gel quando você sair invite aglomeração de pessoas né dentro da sua casa ou até mesmo quando você sair invite contato com pessoas se tiver contatos use sempre a máscara se proteja passa sempre álcool em gel nas mãos e é isso aí forte abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo 1 1 1 1 2 1 1